Olá, tudo bem? Eu me chamo Mike. Peço a você que se inscreva no canal se não for inscrito. Deixe o seu gostei e isso ajuda muito o canal a crescer. Estamos indo rumo aos mil inscritos e eu conto com certeza com a ajuda de todos. Você pode ter caído, mas você tem que saber que quando você cai, você tem que levantar mais forte. O que adianta você cair e ficar no chão, derrubado, quebrado, humilhado? Se você ficar no chão, você vai dar forças ao seu inimigo que te derrubou. Mas se você pegar, se levantar, ir pra cima, ficar mais forte do que era, você vai ver que quem vai derrubar, quem vai ser derrubado, não vai ser você, mas sim o teu inimigo, tá certo? Aquele que quer te ver no chão. Não que você tem que humilhar ele, que você tem que pisar nele, mas você tem que se levantar, mostrar pra ele a sua força, mostrar pra ele que você não é um derrotado, e sim um vencedor. Mostrar pra ele que você pode sim chegar no topo, que você pode sim chegar onde você tanto almeja, tanto sonha. Mas o que adianta você ficar no chão? Não adianta nada, você só vai ficar derrubado, humilhado. Então se você teve uma derrota, se você ficou no chão, não fique mais, pois se você ficar, ele irá vencer. Mas se você se levantar e ir pra cima, quem vai vencer é você. Então, não dê ouvidos ao seu inimigo. Se levante, vai pra cima, faça a tua parte, que eu tenho certeza que os seus sonhos serão realizados, se concretizarão. Ah, mas eu não tenho força pra se levantar. Ah, eu tenho medo de se levantar e derrubar de novo. Ah, eu tenho medo de tentar novamente e acabar perdendo como eu perdi. Ah, 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 não dê desculpas. Faça acontecer. Tudo na nossa vida, tudo, tudo tem um começo, tudo tem um início. Então se você não recomeçar de novo, você nunca vai ter um final feliz. Você sempre vai ficar aí nessa mesmice, parado no tempo, parado no chão. Mas não, hoje você vai se levantar, vai recomeçar, vai ir atrás dos seus sonhos. Pois se você caiu e deixar os seus sonhos no passado, esquecer e falar Ah, eu não consegui, eu não vou conseguir nunca realizar esse meu sonho. Ah, mas não sei o que. Não, dê o A. O A você tem que tirar. Tem que falar, eu vou conseguir, eu vou pra cima, eu vou tentar novamente. Se dessa vez eu fiz assim, eu fiz aquilo, eu fiz por aqui, eu vou fazer agora desse jeito, vou fazer daquela forma. E vai buscando as formas e vai buscando as concretizações. Porque tudo é possível quando você começa. Mas, do que adianta, você apenas dar desculpas e não tentar novamente. Porque tantos caíram, tantas pessoas que hoje estão no topo caíram. Mas se acha que elas desistiram, não. Elas continuaram, elas continuaram tentando e conseguiram concretizar os seus sonhos, os seus objetivos. Então você, com toda certeza eu te digo, você também vai conseguir realizar os seus sonhos, os seus objetivos. Isso vai depender de você, vai depender da forma que você se levantar, vai depender da forma que você tentar novamente. Mas se você não tentar, você nunca vai saber se vai conseguir. Então tente, tente e tente. E se você cair novamente ao tentar, levante-se novamente, tente novamente. E se cair, levante novamente. Nunca, nunca e nunca, fique no chão parado. Nunca, dê ouvidos a sua mente que diz que você não vai conseguir. Nunca dê ouvidos a esse lado seu. Dê ouvidos àquele lado que fala, você vai conseguir. Eu confio em você. Então vá pra cima, faça a tua parte. Que eu tenho certeza que você vai vencer. Eu tenho certeza que os seus sonhos, os seus objetivos vão todos se concretizar. Então, você vai recomeçar. Você vai correr atrás novamente dos seus sonhos, dos seus objetivos. Não vai olhar pra trás. Não olhe. Não fique olhando pra trás. Ah, porque mês passado eu caí. Mês passado eu perdi. Mês passado eu tentei, mas não consegui. Não. O que adianta? O passado fica no passado. O que você tem que focar hoje é no futuro. Pois o futuro é o que pertence pra nós. O futuro é o que vai dar as realizações dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Então não olhe pra trás mais. Olhe pra frente. Busque realizar os teus objetivos, os teus sonhos. A partir de agora. A partir de hoje. Lute. Lute. E eu tenho certeza que você vai concretizar tudo aquilo que você sonha. Tudo aquilo que você almeja realizar na sua vida. Um grande abraço pra todos. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Se puder se inscrever no canal. Deixar o seu gostei. Um comentário também. Sobre a avaliação do vídeo. E compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Um grande abraço. Valeu. Falou. E fui. Fui.